Começa agora o programa do prefeito que vai mudar os pontos claros. Uma estrela em montes claros vai brilhar, a força do PT vai inovar. O compromisso com a nossa gente, a certeza de fazer o melhor. Paulo Gaines tem coragem pra mudar, pelo novo tempo vai chegar. Em cada um de nossos corações, o sonho da mudança vai realizar. Dá pra ver quem tem coragem pra mudar, dá pra ver quem tem vontade pra vencer. Paulo Gaines tem coragem pra mudar, dá pra ver quem tem vontade pra vencer. Paulo Gaines tem coragem pra melhorar, Paulo Gaines tem coragem pra vencer. Você já sabe que o PT governa para todos. Ouvir a sociedade antes de tomar decisões é uma marca do partido fundado por Lula. A experiência do orçamento participativo testado e aprovado ainda nos anos 80 por prefeitos do PT é um caminho que nossa cidade pode seguir. É só você querer. A participação da sociedade será uma marca da minha administração. Com o orçamento participativo, o povo de Montes Claros terá papel fundamental na definição das obras e investimentos que vamos fazer na cidade. Junto comigo, nas administrações regionais, a minha equipe estará do seu lado para ver de perto os seus problemas e necessidades. As administrações regionais que o Paulo vai criar serão um atalho entre o poder público e o cidadão. A prefeitura vai trabalhar pra você e, melhor, mais perto de você. As portas da prefeitura também vão estar abertas para boas ideias. O Paulo quer ouvir todo mundo. A participação da sociedade na administração do Paulo começa com encontros periódicos com lideranças e moradores dos bairros da cidade. Uma cidade é construída por seu cidadão. Construir um futuro melhor para Montes Claros está nas suas mãos. Não serei um prefeito encastelado na prefeitura. Muito pelo contrário. No meu governo, as portas estarão sempre abertas para discutir com a sociedade os problemas da cidade. Democracia e participação popular sempre foram as marcas do governo do PT. E é assim que vou governar Montes Claros, com a participação de toda a sociedade. Todo mundo tá com o Paulo Guedes! Sou eleitor de Paulo Guedes hoje. Antes eu era eleitor de doutorados avelino, mas com a mudança que teve, aí hoje eu apoio o Paulo Guedes. O Paulo é aquela figura que nós acreditamos realmente que tem as condições para poder implementar uma política de transformação dentro de Montes Claros. O Paulo... Portados, os que aqui foram paridos e os que vieram emprestados. Ninguém ficou sem família. Todos foram adotados. O nosso presidente Lula tem uma mensagem muito importante para você e para a cidade de Montes Claros. Minhas amigas e meus amigos, a trajetória do Paulo Guedes é a trajetória de um trabalhador. Ele conhece como poucos o sofrimento das pessoas mais humildes e vai governar para todos, mas especialmente para os que mais precisam. Montes Claros quer um novo e a renovação se chama Paulo Guedes. Moço, Montes Claros está tão largada. Olha que perigo andar pela cidade. Um cavalo caiu na verdadeira cratera de Edgar Pereira e foi salvo pelos moradores da rua. Imagina se fosse uma criança. Grave seu vídeo pelo celular e mostre em Montes Claros como ela é. Quer ver como é fácil mudar uma cidade num passe de mágica? Mas administrar uma cidade não é tão fácil quanto maquiá-la. É preciso seriedade, competência, uma boa equipe e bons projetos. Para transformar Montes Claros de verdade, você já sabe, só Paulo Guedes. Vota o 13 pra melhorar, é Paulo Guedes pra transformar. É só você querer, é só você querer, e amanhã assim será. Vota o pé, é Paulo Guedes, vota o pé e vota o 13 é pra renovar. É só você querer, é só você querer.